O olhar de Jesus, o olhar de Deus. Veja que tem olhos de ver, disse o Cristo, rememorando o que diziam os profetas, antes deste tornar-se visível aos homens. Ele já existia, ele já estava lá, ele estava no princípio de todas as coisas, e nada do que se fez, se fez sem ele. O olhar é a maneira como você absorve tudo o que está à sua volta. É como você se alimenta, alimenta teu coração, alimenta os teus sonhos, alimenta a tua alegria ou as tuas tristezas, alimenta a tua inteligência e o teu espírito. O olhar não só observa, ele também conversa, ele também age, ele também traz até você o que você precisa. Quando você olha alguém que te inspira, toda a vibração que traz nesse olhar, nas atitudes que esta ou que este desenvolveu, é captada por vós. A energia que está jungida a este ser entram por canais sutilíssimos, que pelas córneas ou pelo sistema nervoso óptico alcançam o teu cérebro, ativando também como impulsos o teu próprio corpo físico. A alma consegue interagir apenas com o olhar. Mesmo que o corpo inteiro esteja, todo ele, mobilizado, mesmo que as pálpebras estejam cerradas, fechadas, o espírito pode também se comunicar. Ele pode enxergar o que está ocorrendo. Ele pode prestar atenção nos mínimos detalhes. Ele tanto pode absorver como ele pode se expressar. O olhar de Jesus se assemelha ao olhar de Deus. O olhar de quem tudo vê. O olhar de quem tudo sabe. O olhar que traz a ciência, a religião, que traz a filosofia, que traz o amor, que traz os impossíveis e as maravilhas e todos os milagres ainda não compreendidos pela limitação do teu próprio ser. é um olhar de pai, um olhar atencioso, um olhar de quem já viveu muito e que agora quer te ensinar também a viver para que um dia você possa ter também esse mesmo olhar. E assim, não só cuidar de você, mas de todos os outros que serão dedicados para você cuidar. Muitos querem ter o olhar de Deus, mas ainda pensam num olhar muito pequeno, um olhar que espia, não que vê, um olhar que sabe, não que aprende. quem consegue trabalhar um verdadeiro olhar consegue plasmar a sua vida por esse olhar. Se você ter olhos bons, tudo o que será realizado por vós também será bom. Tudo o que será realizado pelos outros também será bom. Tudo aquilo que será realizado por Deus também será bom. Se tem um olhar ruim, triste, tudo perde a cor, tudo perde a vibração, tudo perde a vida, tudo deixa de inspirar. A tristeza torna a tua vida monótona, faz você não conseguir ver aquilo aquilo que já está à tua frente para poder enxergar e tu vai perder no teu sabor, torna-se insosso, sem gosto. Quando você começa a aprender que o olhar é o primeiro passo para você aprender, teu olhar começa a se modificar. tu não vai querer apenas olhar os outros com a ânsia de ser o que eles são. Veja hoje, quantas pessoas estão gastando o seu próprio tempo tentando apenas enxergar o que o outro é, o que o outro faz, o que o outro tem, o que o outro conquistou, o que o outro se modificou e não percebe o que ele realmente é. Muitos não se olham, muitos ainda não conseguem se ver como realmente são. Muitas pessoas hoje gastam muito tempo tentando ter o mesmo sucesso que o outro tem, tentando ter as mesmas riquezas que o outro tem, tentando ter as mesmas coisas que o outro tem, mas você é único, não existe no universo ninguém igual a você, por mais que os outros te inspirem, a vida deles é o tempo deles, será que eles estão gastando o mesmo tempo para olhar você? Será que eles perdem tanto tempo assim para saber como você se veste, o que você tem, o que te faz feliz, o que te faz entender o teu próprio caminho? Ou eles estão preocupados com eles e você, no lugar de se preocupar com você, você também está se preocupando com eles. Às vezes não percebemos, mas vivemos mais a vida dos outros do que a nossa própria vida. Sabemos mais da vida dos outros do que da nossa própria história. Gastamos mais tempo em poder se dedicar aos outros do que a nós mesmos. muitos querem corrigir problemas que têm com a própria vida. Muitos estão enfrentando dificuldades dentro da própria casa. Espíritos que agora têm que enfrentar a sua própria condição humana para corrigir o que foi feito no passado. Olham para um, olham para o outro, ficam perdidos, confusos, não sabem por onde começar, e começam então a culpar uns aos outros dos erros que só habitam dentro deles e de ninguém mais. Cada espírito em sua caminhada fez a sua escolha, e por essas escolhas trouxe a ele a condição de saber o que ele queria aprender, o que ele queria renegar. Os espíritos que quiseram aprender não fugiram dos seus problemas, enfrentaram, sofreram com isso, passaram momentos angustiosos, passaram dor, passaram medo, passaram fome, mas tudo isso criou dentro deles uma condição de superar aqueles obstáculos que antes pareciam ser tão grandes, mas agora são pequenos. O seu olhar para a vida agora é mais amplo, o seu olhar para si mesmo é algo mais grandioso e ele enxerga dentro de si uma capacidade de vencer qualquer coisa, de aprender a todo tempo e de entender que cada um tem no seu tempo de se transformar. Os espíritos que renegaram o seu próprio conhecimento, esses estacionaram diante do problema e o problema naquele momento da sua vida estacionou com ele, abraçou ele e ele então começou a carregar o seu problema consigo mesmo por todas as outras vidas sucessivas que ele reencarnou. Conforme ele vai passando outros momentos da vida, e vai visualizando outras maneiras de agir pelas pessoas que são colocadas ao seu caminho, ele é instigado ou inspirado a novamente poder vencer um problema que já está com ele há muito tempo. É então ajudado para que ele possa dar continuidade e não mais renegar, enfrentar, e aquilo que parece ser ruim, pois ele vai sentir dentro do seu próprio coração angustioso o medo de enfrentar, ele então é ajudado para poder vencer. E quando ele vence esse estágio da vida, ele alcança uma liberdade como nunca sentiu antes. sente-se mais forte, dono de si, sente que tem mais capacidade, então aceita dar um passo um pouco mais, fazendo com que torne-se um pouco mais audacioso, corajoso e com fé. O seu olhar então começa a romper aquelas pequenas energias ruins que o cegavam e uma janela nova se abre, um conhecimento novo aparece, um talento novo é despertado e o espírito se vê então diferente. O seu olhar mudou, o olhar para si mesmo, para aquilo que ele acreditava e para aquilo que ele deseja fazer se transformou. Ele então olha para trás e vê que ainda outros existem fazendo as mesmas coisas que ele fazia e ele não se conforma. Ele tenta gritar e dizer para os outros venham, vençam, não tenham medo, deem um passo a mais, tenham coragem, tudo vai ficar bem, mas os outros ainda não ouvem, porque o estágio que eles estão ainda os impede de poder ouvir o que a voz deste quer lhe ensinar. Ele quer mostrar, ele quer fazer com que os outros vejam o que ele já consegue ver, porque ele já está em cima de uma montanha, não está mais no buraco. Mas os outros ainda, por terem acostumado com a própria escuridão, aceitam a escuridão e não conseguem enxergar além do limite que colocam para si mesmos. O olhar é a capacidade que teu espírito tem de poder enxergar não só o que está perto, mas poder enxergar todas as coisas pelo olhar amoroso de nosso Senhor. Todos aqueles que querem aprender a ver, todos aqueles que querem entender, deixam cair para trás os seus medos. Abre-se o seu olhar, descortina-se a sua alma, e o Espírito começa a perceber algo muito mais grandioso do que ele antes conhecia. Jesus veio nos mostrar o olhar de Deus e os homens tentaram enxergar Deus com seus próprios olhos e pouco conseguiram ver, distorceram a própria realidade do que é Deus, porque ainda não tinham a capacidade de poder dedicar-se com amor à verdade e ao amor. Cristo então vendo a dificuldade que o ser na terra tinha, corporificou o amor de Deus em sua própria vontade, trazendo a sua forma semelhante àquelas que estavam aqui, para que o ser a reconhecesse e enxergasse através de um ser igual a sua própria energia de amor. tornou-se carne, fez-se visível a todos nós, para que os homens enxergassem além da carne, enxergassem além do que suas mãos poderiam tocar. Aos poucos, criou-se então uma condição das almas que aqui estavam poder darem um passo um pouco maior ao encontro do que realmente era necessário ver. Passado dois mil anos, os homens ainda tentam enxergar, mas poucos são aqueles que têm olhos de ver. O teu problema talvez não seja algo tão difícil de se resolver. a tua dificuldade talvez não seja o teu maior problema. O que tu veio buscar talvez não é uma resposta exata das questões que a tua alma guarda quanto as coisas que estão tirando o teu sono e a tua intranquilidade. Talvez hoje tu veio trabalhar a tua visão, a visão como tu enxerga as coisas, a visão como você entende as coisas, a visão como você vê aqueles que estão à sua volta e a visão como você enxerga você diante de todas as vidas que você já viveu, tudo aquilo que já aprendeu e para onde você quer caminhar. Se um dia o Cristo disse que ele era o caminho tu tem que enxergar esse caminho a direção que ele te mostra onde você vai colocar os teus pés e onde você realmente deseja ir para poder evoluir. Se hoje são cuidados os seus pés as suas mãos a sua cabeça o seu coração e o seu olhar é porque sabe exatamente o que você não vê e o que você realmente pode ver se deixar os teus olhos abertos para poder assim caminar. Mentalize sobre o olhar de Jesus. quando passar em algum lugar e encontrar uma pintura uma forma que possa expressar esse olhar no lugar de olhar correndo ou apenas de passar por ele espere um pouco mais olhe profundamente esse olhar procura ver se você consegue refletir a tua imagem dentro desse olhar como você muitas vezes procura refletir a tua imagem quando olha profundamente o olhar de alguém procure também prestar atenção se você consegue absorver desse olhar o que ele quer te dizer o que ele quer te mostrar e com certeza você vai perceber que o que você está buscando já está dentro de você o que você quer encontrar será novamente iluminado para você ver e aos poucos vai se rompendo toda essa escuridão trazendo a você exatamente o que é necessário chegar para que teu espírito tenha a forma e a força de materializar qualquer coisa quando disse Jesus vós sois deuses e quando disse ele que nós somos filhos do pai eles quis nos mostrar o olhar sobre nós mas olhamos tudo olhamos todos os erros do mundo olhamos as diferenças físicas as diferenças de pensamento as divergências das religiões olhamos o homem olhamos o pouco mas não olhamos Deus deixe os seus olhares se entrabire deixe os seus olhos receberem essa luz que vai ajudar para que você consiga entender exatamente o que veio buscar e vai perceber que o olhar de Jesus o olhar de Deus pode também tornar o seu olhar e dessa forma modificar tudo que está a seu redor começando pela transformação que haverá dentro de cada um de vós que Deus bendiga a todos vocês e graças eu te pergunto somou na sua vida essa mensagem se te fez bem por que não ajudar para que essa mensagem faça bem a outras pessoas também como dê like não é simplesmente um joinha é fortificar essa mensagem para que outras pessoas também se beneficiem dela dê like inscreva-se no canal como é importante a sua inscrição então eu estou te convidando faça parte inscreva-se no canal do templo Maria Santíssima o